Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês, meus príncipes e princesas? Que bom! Vamos começar a nossa aula higienizando as nossas mãos, hein? Vamos lá manter bem limpinho todos os dias, o tempo todo, pra que esse vidro não alcance vocês, hein? Não esqueçam disso! Hoje é quarta-feira e nós vamos fazer uma atividade bem legal de uma data comemorativa também. Bem, hoje é dia 22 de abril, quem sabe o que aconteceu nesse dia há muito tempo atrás? Hum, eu acho que vocês não sabem não, né? Então eu vou contar. E no dia 22 de abril, viu que é? Sabe o que aconteceu? Um moço chamado Cabral veio lá de Portugal e encontrou o nosso Brasil. Só que ele chegou aqui pensando que estava tudo no deserto e não tinha ninguém. Mas ele encontrou, sabe quem? Os índios! Os nossos índios já moravam aqui no nosso Brasil. E ele chegou aqui e descobriu as riquezas e maravilhas que tem no nosso país, não é? Olha que maravilha, né? Nós vamos pintar uma coluninha. A tia preparou um carinho e capricho pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho dessa história. Dia 22 de abril, Cabral descobriu o Brasil, né? Só que hoje nós também vamos fazer outra atividade, hein? E não vai ser de natureza e sociedade, não. Vai ser de matemática. Porque ontem foi feriado e amanhã também vai ser. Aí não dá, né? Como é que a gente vai estudar os nossos números? Ah, a tia separou um tempinho agora, hein? E nós vamos conhecer o número 4 e o número 5. Vou mostrar pra vocês o nosso dado, ó. 1, 2, 3 e... O número 4 e o número 5. Vamos lá. Na nossa pochila, temos uma atividade, olha. Do número 4, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 esquilos escovando os dentinhos. Olha como eles são bonitinhos. Olha, o número 4 está aqui e ele parece uma cadeirinha de cabeça pra baixo. Nós vamos treinar aqui no pontinho e depois vamos copiar o número do latinho aqui, ok? Tem outra atividade que é pra colar aqui dentro desse espaço. Vocês vão procurar lá no jornal, na revista, nos livrinhos antigos, o número 4 e colocar aqui. Porque o número 4, ele pode se inscrever de duas formas. Eu vou mostrar pra vocês já já. Aqui vocês vão comprar 4 picolés, 4 sorvetes. E vão pintar só 4. Tem um montão aqui, mas é pra pintar só 4. Tá legal? E a outra atividade aqui vocês vão completar. Eu tenho 1, 2, 3 retângulos. Falta mais um pra ficar 4. Vou desenhar o retângulo e colocar o número 4. 1, 2 estrelas. Vou desenhar do mais, do mais até chegar o 4 e botar o número 4. Eu só tenho 1 pera. Vou desenhar mais peras até chegar o 4 e vou botar o número 4 aqui também, tá ok? Esse é o número 4. Então, vamos lá. Vamos trabalhar e vamos fazer o número 4. O número 4, ele começa do lado, ó. Uma bolinha aqui. Desceu, veio pra cá. Deu, fez um palitinho, tá vendo? Nós temos esse 4 que parece uma cadeirinha de cabeça pra baixo. E temos esse aqui também, ó. Que parece uma bandeirinha, ó. Uma bandeirinha, ok? Esse é o número 4 e esse também é o número 4. Tá legal? E o número 5, tia? Aqui tem 4 corações. 1, 2, 3, 4. Agora, do lado de cá, eu tenho quantas estrelas? 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. 5 dedinhos na minha mão, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedinhos na minha mão. E qual é o número 5? Olha ele aqui. Como é que a gente faz o número 5? Começa do alto pra trás, pra baixo, pra frente. O barrigão do papai, opa lá, o barrigão do papai, é. Igual pra você, papi. Ó, de novo. Pra trás, pra baixo, pra frente, barrigão do papai, ok? Nós vamos treinar esses dois números e depois nós vamos juntar todos os números que a gente conheceu. E vai ser muito legal e divertido. Lembrei de uma musiquinha, que é assim, ó. 5 patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Pá, 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 pá Mas só 4 patinhos voltaram de lá Depois a gente termina essa música, ok? E eu espero ver vocês em breve, que estou com muita saudade. Por hoje é só. Espero vocês na próxima aula, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.